e tem um negócio aqui para comprar uns meses e depois eu porque não vou gastar aqui um dinheiros os outros não gastar isso não vou fazer isso aqui vai comprar vocês mesmo se quiser e hoje eu vou mostrar para vocês os os açudes já foi o rupido foi o pimento da barragem o pimentos dos dos açudes na nossa terra a nossa cidade a nossa cidade de pausernense começando começando em primeiro começar no primeiro começando no mundo um o açude de quem a gente vai as pessoas de pausernense chama de açude de ginásio sem exatamente porque na época não tinha ginásio e aí quando a barragem o pimento quando eu não peguei costuma ginásio um homem nasce açude certo né e esse é o açude do ginásio a gente vamos chamar de açude ginásio esse açude ginásio sim exatamente fica tô começando a gravar vídeo tô aqui pronto mamãe pode pode falar baixo tô com preocupado a gravar ajuda pra comentar porque na equation do avail libertar se não é atacado se então o comentário não vai escutar mas não minha voz construída essa sua de ginásio construída no passato só esperar aqui 90 Foi esse daí Galera, foi construído O açude Do ginásio Desde 1994 Sim, exatamente construído Em 1994 Concluído Concluído em 1995 Por aí foi concluído Em 1995 Concluído em 1994 Exatamente Quando o curso seu foi inaugurado Porém Porém A gente chegamos em 2009 Começou Está começando Mandou um repete de sangrar A sangra bem por aí Até que em 2002 Essa parte aqui Foi loupida Sim, exatamente Foi loupida Foi o pimento do açude Sabe o que foi loupida? Vou mostrar para vocês Ok 2009 2010 normal 2011 normal Acho que foi em 2012 Aqui gente O pimento da barragem Sabe foi O pimento do açude Na verdade Sabe foi o pimento Do açude Foi em 2012 Olha só Destruiu a parede Aí saiu Tanta água Vou mostrar para vocês Vou trazer aqui Um meia-braço para vocês Um pincel Se fosse uma água Se fosse uma água Melhor Melhor Afastar um pouquinho Aqui gente Essa aqui foi uma barragem Quando a barragem foi loupida Saiu tanta água Foi até o açude 25 de março Faze Mandou bem pertinho Largar as casas Ferindo Faze largou todas as casas Mandou bem pertinho Largar Mandou bem Bem pertinho Largar as casas Aí por isso Custiu um muro Para assim Aí custiu um muro Que para Para as águas Não entrassem Nas casas E assim Não pudessem largar Custiu uma parede Custiu uma Uma seca Para assim Um açude Não Para essa água Não passar Nas casas De cima Simbola Próximo Bora para Em Segundo lugar Vamos para Segundo lugar agora Sabe o que é? O açude De Carioca A gente Várias pessoas Chamam de açude Carioca Para homenagem Aquele posto De gasolina Sim A gente chama O açude Do Carioca Foi em Foi em 2007 Quando a gente Olhar de perto Acho que eu tinha Ouro Pido Desde 2007 Em Segundo lugar Vamos começar Em Segundo lugar Desde 2004 Não tinha Ouro Pimento Da parede Até que 2007 Destruou A metade Da parede Ou 2008 Foi em 2008 Até que 2008 Eu fui Debolido Não foi O primeiro Sim A divisão Foi Debolido O açude Para alugar Os prédios Para os Povos morassem Alugou Esse prédio Construído Sabem qual O ano Por um Leis Estão Em 1990 Melhor Quando Chegamos Em 1989 Começou A construção Desse açude Desde 1989 Concluído Em 1990 Pariu O posto Do canhoca Agora Vamos Pro próximo Agora Eu queria Um Muito Importante Para vocês O pimento Esse aí Vamos Para Em terceiro Agora Em terceiro Lugar Vamos Para terceiro Agora Esse terceiro Aí É um açude Desconhecido A gente A gente Chama de açude Porque Um açude Não tem Nome Sim Exatamente Não tem Nome Porque Não tem Nada Que nem Os prédios Nem a Casa Sim Cheio De matagal Cheio De árvores Sim Se fosse Uma selva Construído Na selva Construído Pelo Forrestas Para Assinar Um Alagaço Foi Em 2007 Essa Surge Desconhecido Até Que 2009 Começa A sangrar Até Que No ano 2012 Um Mopeu Açude Sim Exatamente Um Mopeu O açude Inteiro Um Mopeu Uma parede Sabe Sabe qual Ano Foi Mandar Na minha Vamos mandar O link Para Minha tia Para vocês Mostra Só Tempo Rápido Melhor Acho Que é Aqui Mesmo 2008 2009 Em 2009 O açude Aqui É Aqui Mesmo Até Que Em 2010 O açude Unopeu Sim Exatamente O açude Unopeu Até Que Na verdade Unopeu Em 2011 Até Que 2011 Unopeu Açude Desconhecido Levando As águas Levando As águas Para O rio Apudi Unopeu Açude Para Unopeu Açude Desconhecido Para As águas Do rio Apudi Deixa eu Fazer Bem Certo As águas Quando Açude Desconhecido Unopeu Aí Foi Levar As águas Para O rio Apudi Sim Foi Em 2011 Quando O açude Unopeu Exatamente Os açudes Já foi Unopeu Foi Devolido Até Hoje Até Até 2023 Já foi Abandonado Sim Exatamente Foi Abandonado Não Tinha Constrido A parede Sabe Constrido Açude Quando Foi Em 900 E quanto Sabe Sabe Gente Você sabe Que essa Açude Foi Construído Sim Exatamente Foi Construído Sim Exatamente Foi Quando Foi Construído Açude Açude Foi Construído Desde Açude 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 Construído Desde Açude Açude Foi Construído Desde 1993 Aí Foi Concluído Em 1995 Foi Concluído Em 1995 Repetindo Em 1995 Sim Até Em 2011 Em 2011 Açude Orupeu Orupeu A parede Essa parte Sim Orupeu A parede Aqui Levando As águas Para o rio Apudi Levando As águas Para o rio Apudi Agora Agora Vamos Para o Quatro Número Quatro Agora O açude Do lado Dessas Casas Agora O número Quatro O açude Número Quatro O açude De mansões O açude De mansões A gente chama De açude De mansões Aqui gente Açude De mansões Foi Foi debolido Quando a seca Começou Passou muitos anos Até que Até que começou a seca Até que 2020 Finalmente Deboliu o açude Para alugar essas mansões As casas aí São mansões também Tem uma de casas Essa açude Foi Concorrido Nos anos 80 Foi nos anos 70 Foi a construção Nos anos 70 Foi concorrido Nos anos 80 Sim Exatamente Vocês não sabem O ano E eu não sei não Agora Por último Vamos para O quinto lugar Agora O açude Da praça De eventos Sim Exatamente Essa açude Foi a A construção Foi nos anos 70 Ou nos anos 60 Foi concorrido Nos anos 70 Ou nos anos 80 Por aí Foi nos anos 70 Você não sabe os anos Passou muitos anos Até que 2007 Começou a construção Da praça De eventos Essa açude aí Foi construído Na época tinha Dois açudes De cada vez Sim São juntos De cada vez Tem dois açudes Sim Exatamente Tem dois açudes Faz parte Na praça de evento Até que em 2004 Até que em 2007 Quando essa açude Deboliu Essa açude aqui Tem dois açudes Na época Deboliu o outro Sobrando essa açude Da praça de evento É o açude De 4 de setembro Quando deboliu Para alugar Uma praça de evento Até que foi concluído Em 2008 Estava lá Está continuando lá Em 2009 Gente Está na construção Da praça de evento Quando foi concluído Em 2008 E junho Em 2008 25 de junho Em 2008 Aqui gente Foi em 2009 Até que em 2012 Começou uma seca Está começando a Custar uma estrada Começou outra estrada Passou muitos anos Olha aqui Até que Até que em 2022 Estava lá Cheio de construções Até que em 2023 Olha só isso Deboliu O coitado Deboliu o coitado O açude Deboliu o açude Coitadinho Agora os açudes Não existem mais Em Paulo Serrense Não existem mais Em Paulo Serrense Essa açude Não existe mais Em Paulo Serrense Só tem os açudes Autoramente Barragem de Paulo Serro Açude 25 Açude São Geraldo E essa açude Aqui do lado Dormeante Do Paulo Serrense Um nome desconhecido Também E essa açude Aí da BR Desconhecido Também Até agora Mas estou ficando Por aqui Valor E tchau E tchau E tchau E tchau